Boa tarde a todos pessoal, o meu nome é Gabriel e hoje trago-vos aqui o grande turismo concept para a Playstation 2 que está a ser jogado via retrocompatibilidade numa Playstation 3 FET. Deixo-vos aqui com a intro do jogo e já falamos assim que ela terminar. Fiquem até ao fim! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem ali informações sobre o carro, qual é o carro, o circuito, pois vocês veem esta parte, vejam bem, tem por setores, todos os setores da pista, a velocidade atual, o tempo total da volta, o tempo do setor e a velocidade média por setor. E isto está muito interessante, isto está muito interessante, isto está muito interessante, isto está muito interessante, tem aqui um gráfico que vai mostrar como é que foi aqui a vossa prestação. Espero que tenham gostar, espero que tenham gostar, espero que tenham gostar, é um grande turma, é um grande turma, claro, não foi tão falado como os outros, como o 3 ou como o 3 ou como o 4, mesmo como os anteriores da Playstation 1. Deixem aí nos comentários, deixem aí nos comentários a vossa opinião, se jogaram, se jogaram, se conhecem este jogo, se gostaram aqui da gameplay no Logitech G27, digam que eu trago mais gameplay. Estava a pensar em trazer agora umas voltinhas no Gran Turismo 4, visto que aqui a Playstation 3 é retrocompatível com os jogos da Playstation 2 e posso jogar também com o G27 aqui no Play City. Deixo-vos então aqui um abraço, um resto de bom dia, subscrevam o canal e deixem o like para dar apoio. Até à próxima e muito obrigado por assistirem ao vídeo.